Fala galera, beleza? Aqui é o Zé Duriz e hoje eu vou ensinar como bloquear os vídeos nos países. Beleza galera? Vocês escolhem o vídeo lá que vocês querem, entram na página de vocês aqui no YouTube, lá em Gerenciar Vídeos, né? Escolhe um vídeo aqui, vou escolher só esse aqui, Bloquear por País. Vocês podem escolher o país que vocês querem que o vídeo não seja publicado, sei lá, esse daqui. Só clicar em Bloquear. Pronto, vai estar bloqueado naquele país ali que você selecionou. Então, deixa aquele gostei, favorito, se inscreve no seu canal, até o próximo vídeo, valeu e foi.